Por ela ser moça bonita, vindo a Maria Celeste, por ela ser moça bonita. Por ela ser moça bonita, somos duas equipes de futebol, é o Porto contra o Benfica. Camarada, escuta-lá, Camarada, escuta-lá, o que te quero dizer? O que te quero dizer? Vamos falar de futebol, eu vou-te dar a escolher. Ai, isso não pode ser, ai, isso não pode ser, eu sou bem irrealista. Eu sou bem irrealista, olha, fala lá do Porto, eu vou falar do Benfica. Este silva não se goza, esta moça é toda fixe, este silva não se goza. Celeste, vou-te perguntar, se o teu Benfica ainda joga. Serei preto ou serei branco, quando venho para o desafio? Serei preto ou serei branco? Olha que lá os portistas, não fico a meio do campo. O meu Benfica ainda joga, o meu Benfica ainda joga, e começa a avançar. E começa a avançar, é uma equipe muito forte, tem muito tempo para jogar. Assim já estou a gostar, assim já estou a gostar, estou a ficar com ciúme, porque a mulher só é boa, celeste enquanto dá sur. Cala-te aí, camarada, cala-te aí, camarada, palavra não é igual. A palavra não é igual, que o Benfica é o melhor, ou a silva de Portugal. Sabes, tem boa equipa, aí vai outra remessa, tem uma águia tão linda, que te caca na cabeça. Ele não foi feito à prensa, ele não foi feito à prensa, nem vai dar ao zareio. As mulheres são todas bem fiquistas, causa do jogo ser vermelho, que me cagava na cabeça, eu aí já nunca me abaixo. Celeste caga-me na de cima, mas não me caigas na de baixo. Opaí meu cantador, que eu não me dou a relaxe, opaí meu cantador. Opaí meu cantador, que eu vou te contratar, para tu seres um julgador, para tu seres um julgador. Eu já não sou raparida, não é potência que tens, já não miras na baliza. Não me sujes a camisa, não me sujes a camisa, o teu cantar não é estranho, não me faças suja a camisa, me faz algumas vezes a casa de vai. Ora vivo-me os benfiquistas, ora vivo-me os benfiquistas, homens todos para jogar, e vivo-me também as senhoras, que com ele gosto de andar. Tu falas que é um encanto, mas se não vão recuar, tu falas que é um encanto. Cisca-me na hora. Tu falas que é um encanto, tu nem jogas a defesa, nem jogas a meio canto, nem jogas a meio canto. Há juíza de bugada, por isso na minha equipe, tu já ficas arrumada. Sou levado do diabo, sou levado do diabo, esta moça não está quieta, que ela quando anda com o benfiquista, joga com a porta aberta, joga com a porta aberta. Meus sinhos vão terminar, eu vou ficar cá procur, que de palestola não vão regressar. Adeus tão bem para-lhe embora, Adeus tão bem para-lhe embora, que eu nasci para ser artista. Que eu nasci para ser artista, a cantar a desgarrada, sou meia capitalista, tu fica lá do teu porto, eu fico com o meu benfiquista. Oh Silva, vamos embora, oh Silva, vamos embora, assim te quero dizer. Assim te quero dizer, mas as bolas são tão grandes, já não mais conseguem as batidas. Amém. 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 Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Deixei a minha terra, a minha família, parti a chorar. No meu coração é só solidão, não quero lembrar. Cansada da vida, já meia perdida, regressei de novo. Ah, pedra querida, minha mãe e amiga, abraça-me um favor. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal. Voltei, voltei à minha terra de atalho, para não me esquecer este lindo Portugal.